O que eu posso antecipar pra você, Edmilson, é o seguinte, alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Estadania Silva de Almeida. E a coisa não está nada boa para o lado de ministro Silvio Almeida. Ele está sendo acusado de assédio por várias mulheres, entre elas, sua colega e também ministra, Aniel Franco. E como se isso não bastasse, agora uma professora de São Paulo, que é candidata a vereadora, gravou um vídeo chorando, endossando as denúncias e dizendo que também sofreu abuso de Silvio Almeida. E olha, o presidente Lula já avisou que não vai aceitar a benícia do governo. Ele já mandou chamar a Aniel lá no seu gabinete, para ouvir da boca dela se essas denúncias têm procedência. E dependendo do que rolar, o ministro pode ser demitido. Mas Lula assegurou também que Silvio Almeida terá sua ampla defesa assegurada. Vamos ver então a matéria especial sobre esse caso aí do ministro Silvio Almeida, envolvendo a também ministra Aniel Franco. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. E eu estou aqui para somar a voz dessas mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos. E que ninguém, ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo. Conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo. E tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República, com outro professor sobre aquilo em BEMB, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. Eu fui, no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã. E à tarde, fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio. Nesse curso, fomos ali, no restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Eu fiquei estarecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. Nesse caso, teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro. Um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei, Silvio, mandei uma mensagem para o WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu toquei de telefone, então... Eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de cinco anos atrás, vai ser possível provar. Mas, existem outras provas possíveis. Eu liguei para o Silvio e falei... Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Naquele almoço. Você cometeu uma violência sexual comigo. Você é advogado, você sabe que isso é violência. Você está louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas, dessa vez, aconteceu, Silvio. E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você está louca, Isabel. Você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti. E aí ele disse que estava muito mal. Que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem. Iria para o aeroporto, para um voo. E disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. E eu acredito que depois, entendendo melhor a situação, eu acredito que ele quis que eu ficasse com dó dele. E na hora, eu digo, eu prometo, eu confesso, eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Eu fui vítima também. E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que identificar muito bem. Quando alguém invade o nosso corpo, sem a nossa permissão, nós temos que nos pronunciar. E foi tema de terapia, foi tema de conversa. Hoje, pela manhã, ontem à noite, várias pessoas. As quais eu falei sobre essa violência sexual. Prestando solidariedade, prestando um ouvido de escuta. Várias pessoas dizendo que eu tenho que ter cuidado. Afinal de contas, eu estou numa situação de disposição por ser candidata. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim... Se eu não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando... Quando? Quando será? Quando passar? Já passou. E o momento é hoje. Que isso sirva. De possibilidade para os homens respeitarem os nossos corpos. Pergunta antes. Foi horrível o que o Silvio fez. O meu terapeuta sabe. Os meus amigos sabem. Eu fui vítima do Silvio. Eu somo a voz dessas mulheres. Por justiça e pela verdade. Eu sofri violência sexual do ministro dos Direitos Humanos. Que pena. Que pena. Um homem preto. Com tanta inteligência e brilhantismo. Mas infelizmente, cometeu violência contra o meu corpo. Eu só tenho que ter o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem o direito de se defender. Nós vamos colocar a Política Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República, Para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, eu vou ter que apurar corretamente. Em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. A primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, publicou uma foto abraçando a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, hoje. Isso horas após Silvio Almeida, nos direitos humanos, ser denunciado por assédio. A postagem foi feita nos stories, sem nenhuma mensagem escrita, e mostra Janja beijando a testa da ministra, que teria sido uma das vítimas de Almeida. Eu quero também repudiar tais recusações e faço isso com a força, do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de um ano de idade. Alvo de denúncias através da organização Me Too Brasil. De acordo com o comunicado, as pessoas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização receberam acolhimento psicológico e jurídico. O documento do Me Too Brasil diz o seguinte. Como ocorre frequentemente em casos de violência envolvendo pessoas em posição de poder, essas vítimas enfrentam dificuldades em ter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Antes disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. O caso foi publicado inicialmente pelo portal Metropolis, com a Antônia de Franco como sendo uma das prejudicadas. Em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que as estadunidenses nesse país. Toda, mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. De acordo com nossa apuração, ela relatou para integrantes do governo ter sido alvo de assédio. Interlocutores da ministra afirmam que ela considerou uma aproximação de Almeida como indevida. O Planalto avalia uma possível demissão ou afastamento temporário do ministro até que a apuração termine ou ainda uma permanência dele. Mas isso é pouco provável. Até porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já debate com ministros palacianos a repercussão do caso e a avaliação de que é uma situação muito sensível. Diante disso, Silvio Almeida gravou um vídeo para contar sua versão dos fatos. Vamos acompanhar. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração. Mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querendo imputar minhas condutas, que são coisas que eles praticam. E, com isso, o Brasil perde. Perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde, principalmente, o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda, mas toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas, para tanto, é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso, eu estou encaminhando ofícios para a Contraladoria Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria Geral da República, para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes simplificados no Código Penal, tem o nome de denunciação coloniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E, de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo. Vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro. Independentemente de visões políticas ou partidárias. Eu vou dizer uma coisa. Eu não vou me calar diante de vocês. Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte. Haverá a revelação da verdade. E eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias. E vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo. Pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça.